Olá pessoal, bem-vindo ao meu canal do YouTube, mais um tutorial vídeo para vocês. Hoje eu vou estar trazendo aqui uma especificação básica dessa placa de vídeo. Essa placa de vídeo aqui pessoal, é uma GeForce 8800, uma GT XFX. Bom, naquele tempo pessoal, essa placa de vídeo aqui era uma placa de vídeo muito popular e muito de uso. Muitas pessoas usavam essa placa de vídeo, né? Essa placa de vídeo naquela época na sua busca pela placa perfeita, né? Que tinha acabado de terminar a N-Vide, a GeForce 8800 GT, compatível com a SLI, chegou, né? Tinha chegado e a combinação ideal de potência, desempenho e até o preço, tá? A GeForce 8800 GT oferece a qualidade da série GeForce 8000, 112 processadores de fluxo e um buffer de quadros de 250 bits para você poder jogar em DirectX 10. A taxa de quadros de ultra rápida e deixa totalmente todos com inveja, né? Bom, mais recursos pelo mesmo preço, né? Com 112 processadores de fluxo e uma interface de buffer de quadros de 256 bits rodando a 900 MHz. A GeForce 8800 GT proporciona a relação entre o custo e desempenho esperada pelos gamers. Jogue os novos games mais avançados em DirectX 10, né? Neva, chuva, explosões, raios, superfícies irregulares e manchas de movimento ultra realistas são combustível para a experiência de jogar uma velocidade espantosa com a GeForce 8800 GT. E deixa todos, né? Como eu já disse, né? Deixa todos com inveja. Pessoal, vamos às especificações dessa placa de vídeo aqui, né? Que eu quero apresentar para você. Essa placa de vídeo, ela tem processadores de extrem 112. O clock do núcleo é de 600 MHz. O clock de shader é de 1500 MHz. O clock da memória é de 900 MHz. A quantidade de memória é de 512 MB. A interface de memória é de 256 bits. A largura de panda da memória é 57,6 mHz. E a taxa de preenchimento de textura, né? É 33,6 mHz. Bom, é uma placa de vídeo aí que dá para dar conta do recado, né? Bom, pessoal, só quero só concluir. Essa placa aqui, ela não tem entrada VGA, tá? Mas ela tem duas entradas DVI, tá bom? E vocês precisam, para ligar ela, precisa... Com duas entradas de 12 volts, né? Tá vendo? Para poder ter uma alimentação. A placa de vídeo, tá? Da XFX. A XFX NVIDIA, a GeForce, 8800GT, ALP, DOG, está disponível em versões com overclock de fábrica, tá? Padrão, ou XT, ou XXX. O cartão que suporta o Directrix X10 é chamado de verdadeiro artista por XFX de memória. O ALP DOG possui 512 de memória RAM, DDR3, com uma interface de memória de 256 bits. O clock da memória varia de 1400 a 1950 MHz, de acordo com a XFX, alta definição. O A8800GT é HDCP, ou White Boundary Digital Content Processing, capaz permitindo que ele se conectar com dispositivos que requerem o HDCP para exibir corretamente. O cartão também utiliza uma tecnologia Polivídeo, da NVIDIA, que permite a reprodução de vídeo de alta definição com uso mínimo de CPU do computador. Além disso, a placa tem duas saídas de DVI, Dual Link, que suporta as duas telas de resolução de 2.560 de 1.600 características gamers. A A8800GT é SLI, ou Scabler Link Interface, pronta, ou seja, dois A8800GTs podem ser colocados juntos para aumentar a performance gráfica. O cartão permite de 16x em tela cheia em anti-aliasing e suporta Shader Model de 4.0 para Directrix X10. Ele também suporta a tecnologia Power X da NVIDIA, né? Bom, Alexandre, quanto que você vai achar essa placa de vídeo no Mercado Livre? Pessoal, eu vou garantir para você que essa placa de vídeo aqui, tá bom? No Mercado Livre, funcionando perfeitamente, você vai encontrar no mínimo de R$300, tá bom? De R$300, você vai encontrar essa placa de vídeo aqui, tá? Lá você vai ter todas as especificações, se funciona ou não, entendeu? Você pode ficar sossegado que essa placa de vídeo lá vai estar nesse preço funcionando, tá bom? Lá você vai ver as características, como eu estou falando aqui para você. E essa placa de vídeo é ótima para jogos, tá bom? Lembrando que essa placa de vídeo é X16, tá bom? PCI Express, tá? Eu virando essa placa de vídeo aqui, você vai ver também as suas especificações aqui que está falando aqui, ó. Vai bater certinho que está lá, ó. Uma GeForce 8800 GT, tá? 512 MB, DDR3, tá? E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscrevam no canal, tá bom? Se inscrevam no canal. E lembrando que essa placa de vídeo é uma ótima placa de vídeo, tá bom? E vocês vão ter mais aí especificações mais avançadas dessa placa de vídeo, tá? Só para nós finalizar aqui, para vocês entenderem, que o tipo de memória gráfica é DDR3, o boost de memória é 256 bits, tá? Resolução máxima, eu já havia falado para vocês, tá? Quantidade de núcleos, 112. Frequência boost do núcleo de 1500 MHz. Interface com a placa-mã em PCI Express 2.016X. Conectividade S-Video 2DVI. Velocidade da memória de 900 MHz. Frequência da memória do núcleo de 600 MHz. E é compatível com o Directrix, tá bom? X10. Obrigado a todos que estão inscritos no meu canal. Compartilhe o vídeo, se inscrevam. E até a próxima.